Bem-vindos a mais um vídeo do Equário. No vídeo de hoje vamos abordar um dos aquários mais antigos que nós temos aqui na loja. Ou seja, um dos layouts que está aqui há mais tempo, já vem da loja antiga e está a precisar de ser rejuvenescido, ou seja, darmos uma cara lavada, por assim dizer. Vamos fazer a pó da inversa, vamos retirar algumas plantas, retirar alguns moscos e espero que gostem. Fiquem com nós. Até já! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.